Melhorou, aí está! Autores do Starter Partida para o Grande Prêmio Presidente da República Não largou bem Antiveneno e Hortêncio Tocaia Quem salta a frente, tira um corpo de vantagem Para Atuante que corre em segundo Caseleiro de Diablo, corre em terceiro Quarto é o Asciminote, o quinto é o Hortêncio A última colocação é do Antiveneno 1200 metros até o disco de chegada E o ponteiro Tocaia tem uma paleta de vantagem Para Atuante que vem ao seu encalço A três corpos, Caseleiro de Diablo A meio corpo dele vai correndo o Asciminote É um corpo, corre o Hortêncio Há vários corpos, corre o Antiveneno Eles assim vão passar agora pela placa dos últimos mil metros O Tocaia tira um pouquinho mais na frente Tira um corpo, meio de vantagem, Hortêncio lá por fora Força a segunda posição, deixa o Atuante em terceiro O Asciminote procura vir para a carreira Já é o quarto, o quinto colocado É o Caseleiro de Diablo Depois vai correndo o Antiveneno 700 metros até o julgamento final Segue floreando na ponta Tocai Um corpo escasso de vantagem para Hortêncio Lá por fora, Asciminote toma a terceira Atuante, sobrou para a quarta O quinta Caseleiro de Diablo Último é o Antiveneno Contorna a curva do Arrachapim Entra pela reta final Grande prêmio, presidente da república O Tocai segue mandando na carreira Um corpo escasso de vantagem para Hortêncio Volta a reacionar por dentro O Atuante, o Asciminote a meio de pista Vem para cima dele também São 400 para o disco E o joque do Tocai ainda não fez correr O Asciminote passou para a segunda Traz junto com ele o Atuante Apenas 350 até o disco de chegada O ponteiro e o Tocai O Atuante não desiste O Asciminote também O Tocai se defende E os dois de fora tentam encurtar Asciminote e Atuante vão encurtando sobre o ponteiro Na ponta Tocai Atuante vem para cima dele Tocai e Atuante Por dentro Tocai Por fora Atuante Tocai e Atuante Cruzam a faixa final Vitória para Tocai De pau a pau Linda vitória para Tocai Número 3 Condução excelente de Marcílio Costa Tocai o ganhador do grande prêmio Presidente da República E deve vir tempo bom por aí De ponta a ponta Tocai com Marcílio Costa Ponto dupla da criação Santa Maria de Araras Propriedade do estúdio Casa Blanca Em parceria com Caio Zogbe Vitória Uma paleta de vantagem do primeiro para o segundo Terceira colocação Para o meia dúzia Um minuto e trinta e sete segundos e seis décimos O tempo do páreo Um trinta e sete com seis A sequência é o artêncio Número sete Antiveneno E o casilheiro do diabo E o casilheiro do diabo